A Berta Lutz foi uma bióloga e muito importante militante pelos direitos das mulheres. Ainda na década de 20, ela fez um documento com mais de 2 mil assinaturas pedindo pelo voto feminino e ela, inclusive, foi uma das pessoas responsáveis pela cartilha oficial da ONU incluir a igualdade de gênero logo no primeiro parágrafo. Antes mesmo das mulheres terem direito ao voto, foi lá que, pela primeira vez na América Latina, uma mulher foi eleita para um cargo executivo. E por mais que as mulheres tenham ganhado direitos políticos em 1932, foi só em 1979 que a gente teve a primeira senadora, que foi a Eunice McInnes. A luta pelo voto feminino deixa bem clara uma questão que não foi algo que os homens resolveram. Foi algo que as mulheres conquistaram. Com certeza. Muitos nomes fazem parte dessa jornada que começou bem antes do voto feminino ser a realidade que é hoje. São páginas e páginas de muita história. Senado, 200 anos.